Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes A gente agradece Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações dividido Todo casal que se ama E amores mal resolvido E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Arrocha, menino Para ela, hein! Cadê a merda, Salina? Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações dividido Todo casal que se ama E amores mal E é cura dos apaixonados E estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama E todo casal que se ama E amores mal E é cura dos apaixonados E estão com orgulho ferido Sofrendo com o tempo perdido A rocha, menina Ei! Go! Eita, menina Samara Show ao vivo pra você Nossa apresentadora é ela, hein Menina Que tudo Olá, público de casa Muito, muito boa noite Chegou mais um programa Segundite Diretamente Da TV Vila Rica Obrigada, Samara A menina aqui Vai vir pra cá, mulher Tá com medo da gente? Olha É porque eu já vou compartilhar Entendeu? Olha, arrastou É isso aí Gente, eu quero mandar um beijão Público de casa Olha, gente O pessoal Comenta Muito, muito Muito mesmo Gente Olha só Você que tá em casa Que gosta do nosso trabalho Que gosta de estar aqui Curtindo a nossa live De todas as segundas-feiras Não esquecendo Vai compartilhando Né? Compartilha aí pra gente Dar aquele Aquela compartilhada E não esquecendo também Que você que quer Dar aquela estrelinha Pra dar aquela ajudada Pra gente, né? Moça O volume do seu Babando aí A voz do além Vai já falar, né? Que a voz do além É babado Boa noite, Pazur Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos Público de casa Que tá assistindo Né? O pessoal aqui Já comentando O Moisés Tá dizendo que o áudio Tá top, né? Olha, arrastou Quando a gente começa Com tudo organizado Já ali, né? Passa todo o som Às vezes tem algumas bandas Que chegam na carreira Aqui, né? E quer passar tudo Em cima da hora Tudo em cima da hora Não dá certo A gente vai tentando Ajeitar conforme o tempo Né? Mas Isso mesmo A Samara aí E o Ney Sempre Já vem com Seu repertório Montado já, né? Top demais Gosto muito Samara, quando Ali no Bahamas Pô Obrigada Você gosta de ouvir o áudio, né? Nem puxa o áudio aí Que Puta merda O pessoal diz Me assim Às vezes tem gente Que vem aqui Como é que tu consegue Tirar esse áudio? É o mistério É o mistério, né? Esse é o mistério É o mistério de anos Tem gente que vem Tem gente que vem aqui Conhecer Né? Como é que tu consegue Tirar esse áudio, cara? Rapaz A gente tenta Deixar O trabalho, né? Do artista Do cantor que vem Né? Pra Porque O pessoal Pra depois A gente tava falando Ah, o áudio tá ruim E tal Às vezes o áudio tá ruim Essa semana agora Tá acontecendo muito isso Com a Já a segunda vez No Boteco do Bahamas Que o áudio começa Ficar Picotar, entendeu? Ontem No show do É, mas só que não é O problema não é No aparelho Porque eu fiz isso Troquei Depois de De conta Ficou normal É no próprio Aplicativo Aí eu tive que desinstalar Instalar de novo Pra ele pegar normal Até eu vi O Chicão Parece que tava Travando No show do Chicão E ali No Luar do Sertão Ali Cara, a internet Olha que eu levei Eu levei Três tipos de internet Pra lá Mas Dá o Zé do Amarildo Ainda Mas o negócio lá É ruim demais De internet Naquele buraco ali Lá no Luar do Sertão? É, no Luar do Sertão Pra pegar internet É ruim demais Não pega mesmo não É o Wall Internet Eu tentando lá Com que o público de casa Assistisse bem ali E apesar que eu não fui Pra mim fazer a filmagem Eu fui só apenas Pra fazer uma reportagem Lá com o Chicão Chicão Pô Foi um showzaço lá Cara Gente Lotação total Ali no Luar do Sertão E ele não leva A gente, né? Não Deixa de papo Que eu te convidei Tu disse que tu tava Eu tava na casa da minha avó Tu tava pra estrada lá Diz que comendo Comendo cutia Sim Eu tava lá pro carro Da minha avó ontem Junto com meu novo marido, né? É isso Olha, você que tá ligadinho Com a gente Vamos dar um alô aí Pra gente Vamos dar um alôzinho Público de casa Porque a Samara Tá compartilhando também Aline Ramos Um beijão, princesa Muito obrigada pelo carinho Gabriel Dias Olá pro pessoal De Boa Vista Roraima Olha a ração E ele? Oi? Rapaz, tem o vídeo teu aí Tá bombando De novo? Já tá chegando Já chegou Acho que nos 800 Já bateu um milhão De novo? É A briga foi feia, né? A briga foi feia Mas quem saiu ganhando Foi eu, né? Lógico Levou o balde do mês Foi o balde do mês Ela que Sua mulher é bonita, né? Vem surpresa boa aí É, vem surpresa Olha, é Vem muita coisa boa aí TV Vila Rica Vem muita coisa boa aí Você que acompanha Olha, estão reclamando aqui, tá? Que Luar do Sertão Não é buraco não, tá? Não 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 tô Menosprezando Tô falando assim Que lá É É um buraco assim Que eu falo que Lá é muito baixo É baixo demais Porque quem mora na cidade É Na cidade alta lá Sabe aquela rebanceira lá Na bola ali Aquela bola do Nova Cidade lá Isso É lá em cima Então ali fica lá embaixo A internet é ruim lá Eu levei três tipos de internet Nenhuma das minhas três Funcionou direito lá E dá Não foi? Usamos ainda a do Amarildo Não foi? É Foi É ruim Olha a raça Olha a gente Olha essa pergunta É ruim lá No lugar O bairro ali É ruim de pegar Agora aqui A mulher veio entregar Um rebede aqui Pra mim aqui Na hora de passar o cartão Rapaz Tá tomando a Bionate Fala a verdade Menina Estão perguntando Se eu fiz Abnoplasia 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 Gente eu não fiz É porque preto emagrece Tá Mas gente olha só Eu tô bem magrinha mesmo É isso mesmo Eu não posso também aqui deixar De agradecer o Fofinho do Arrocha Cara Foi um jousaço lá Tá de parabéns A produção do Fofinho do Arrocha É lá o seu É Mário? Mário é? O nome? Como é que é? Como é o nome do dono lá? Do Luar do Sertão? Não sei Mas o nome dele Não sei não Tô bom falar Como é teu nome menino? Não sei se eu esqueci o nome dele Mas Mas agradece o homem Gente boa demais Gente boa demais Tratou super bem a gente Ele, a filha dele O que mais Tava por lá com a gente O Fofinho também O Fofinho Bambambam Ângela Rodrigues Deu um showzaço Sandrinha Andrade Fez um showzaço também lá Cara o negócio Foi bom demais Ai queria ter ido Mas ontem Mas tu pode ir agora Sabe Vai estar vindo agora Mês que venha Raquel 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 dos Teclados Raquel dos Teclados Vai estar lá Gosto muito também Do Pablo Que vai estar sexta-feira Em Manaus Égua Acho que em Manaus Toda vai estar lá No show do Pablo Nessa data Não vai funcionar No Luar do Sertão Porque como é uma parceria Então parece Assim eu fiquei sabendo Que vai fechar lá Pra eles dão apoio Nesse evento do Pablo Que vai ser lá na arena Vai ser show Top demais Mano aquele homem Tem um agudo na voz Estão maravilhosos Com certeza Quem gosta de chorar Bora Bora É agora Olha a raça Olha já tem convite aqui Bora menino Convite um babá Arrocha aí Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? Como é que eu posso ser seu príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você Era gostoso mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? Como é que eu posso ser seu príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer Então não vem dizer Você se apaixonou Você se apaixonou Se apaixonou, apaixonou, apaixonou Eita menino Curte, comenta e compartilha Você se apaixonou, apaixonou, apaixonou Você se apaixonou, apaixonou, apaixonou Você se apaixonou, apaixonou Obrigado, gatinha Obrigado a Célia Oliveira Muito obrigado, gatinha Pelo carinho Obrigado, Bruna Lá tocando é um erro Me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde O meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se teu beijão mais gostoso Do planeta Terra Se na cama cê não faz Amor, você apela Tá bom, tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Eu sei eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Eu sei eu que vou correr Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Bora, Bruna, Cabral Cheiro especial, meu amor Galera que vai entrando aí Curte, comenta e compartilha Ajuda nós Vem! Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você Meu coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Canta em casa, Vim! Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu vizinho cuidou O teu vizinho cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Beijo, pessoal de Pernambuco Beijo, Darlene Brito A Bruna tá perguntando pelo drink Vai já sair E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Agora vai! Você me pede pra voltar Vai buscar a caixa, hein? Vai! Dizendo que vai mudar E o quê? Amor, não te quero mais As meninas trabalham até com entusiasmo Quando elas estão uma Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você E o quê? Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Obrigada, Lucas Muito melhor que você Obrigada, Ju e o pessoal de Minas Gerais Que presente Um beijão, queridos Uhul Beijo, pessoal de Cuiabá Beijo, 87, Neiva Que? Pessoal de Goiânia A Bora de lá do que eu tomo, menina Beijo, pessoal da Bahia Olha, arrasou Bahia é salvaçou Tudo Jênilee Em São Paulo Tô sozinho, tenho a alma magoada Vida triste e abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém é a casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado, o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por volta de você E viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Lá vem, Tamara, lá vem Lá vem, Tamara, lá vem Que você sem mim também está na solidão Eu acho que é melhor te procurar Eita, menino A galera que está na nossa live, curte, comenta e compartilha Isso mesmo, curte e compartilha Ajuda a nós Segue a gente também no Instagram Arroba Samara Show Procura a nós Facebook e no Youtube também Olha, rapido E todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado, o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você E eu vivo aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Ai, amor Ei Ai, gente Que tudo Arrasou Gente Eu tô Ah Oi Não, gente, olha só Eu quero só Eu tô tão feliz, olha Com os comentários tão legais Ai, a Ellen tá magra e a câmera Gente, eu tô magra mesmo Tô magra mesmo, né É a câmera, não É verdade, gente Eu tô aqui Eu tô magra mesmo Deixa eu ver se ela tá de cinta Tá não, mano Tô não Tu sabe que ela não tá Tô não Tô não É verdade que tu perdeu, foi? Eu perdi o filho Por isso que eu tô magra Ai, gente Lá vem, menina do céu Chega 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 saliveia aqui agora Olha aí, ó Chega Eu coloquei mais forte isso Ei, menino Por quê? Porque da última Tô dizendo que tava muito fraca Menina Na última vez Falando nisso Quero mandar um abraço aí Um beijo pra Alcione Andrade, né Tá gostoso, minha filha Tá Tá uma delícia Só um pouquinho Tá uma delícia Meu filho Se eu tomar esse copo aqui Eu saio doida Amiga Eu já não sou boa Normal, né Então se eu tomar uma décima O nome dessa cachaça É a cachaça da discórdia Ela já tá Até no cartório, né Diretor Registrada no nome dele Ave Maria A cachaça da discórdia Amiga Tem dias aqui Que, meu amor Uma vez Eu tava muito Da sua chapada Tem um sofá ali Que ele não tem braço Eu pensei que tinha braço na hora Tu caí Amiga A minha cachaça ficou De uma banda pra outra Raladíssima Isso, menina Nesse dia Ainda queria bater nessa aqui Porque eu falei Que foi ela que me jogou Mas foi o abado, viu Samara Amiga, fala pra gente Nas suas redes sociais Número pra contato Olha Tu vai lá no meu Instagram Tu vai clicar lá Arroba Eu, Samara Show Vai no meu Facebook Também é Samara Show Na nossa página Vai no nosso YouTube também Samara Show Segue nós também lá Que é muito importante Tá bom Número pra contato Pra show é 993-37-1537 993-37-1537 Com o código daqui Tá 092 E as redes sociais, amiga Ou redes sociais Ai, agenda de show, amor Ai, mano É um bocado Ainda tô agendando ainda Que hoje ainda é segunda-feira Mas a amiga Começa de segunda Rafa, vai logo Não, mas a gente já tem Só que eu tenho que soltar todas E ainda tem umas aí Que a gente tá acertando o horário Então eu não posso dizer ainda, tá? Entendi Olha, um abraço pro Reginaldo Vieira Que tá lá em São Paulo Assistindo a gente Sempre que acompanha Sempre compartilhando Deixa eu te falar uma coisa Logo, logo Samara Show vai voltar aqui Com o novo trabalho Tá bom? A gente tá trabalhando Uma coisa aí Bem bonita pra vocês Porque eu gosto de fazer coisa boa, mano Tu sabe E aí, diretor Tá chegando coisa boa aí pra vocês Tá bom? A Kezinha aqui tá falando Tiraram os bancos Tiraram os bancos, né? Amiga Olha, ela que tá estourada Ela que tá estourada na mídia Na mídia, né? É, eu mandei pra ela Eu disse Quezinha, tu tem certeza Que tu quer que eu poste mesmo Esse vídeo A gente não pode postar Tá bom Quando foi hoje de manhã Eu postei, mano Já tá lá em cima Eu acho que já deve dar uns 10 mil já Por aí, né? Eu vi Eu acompanhei pelo Pelo Instagram da Juliana Eu olhei Eu acordei Quando eu fui olhar meu Instagram Quando eu Cata A Kezinha já não são Eu passada Mas, amiga Isso acontece Tá? Isso acontece nas melhores famílias Nos melhores programas Que o pessoal tá perguntando aqui Cadê os bancos, gente? Foi por causa da mulher Que caiu O Zé disse que vai tirar Tá tudo aqui, ó Ele botar essas cachaças Pro povo tomar E depois as mulheres Tão caindo É verdade E olha que Foi dada a primeira mão Aí no piso, né? Ela disse que No dia que ela veio Passaram vaselina aí Mas só que Eu lavei Eu lavei bem lavadinho Deu uma mão agora Dá pra ver bemzinho no vídeo Que engata o salto da mulher É, no caso engata Ela foi sair Ela deu o corpo É, porque essas cadeiras Se você não levantar bastante O teu pé Na hora que você for se levantar Mas se o salto for alto, né? É, se o salto for alto Tipo assim Um da elo Assim que nem o meu A ela tá calçando um 16 É, um 16 Pois é Deus me livre, mano A caia é o que eu vou de boca Já não sou bonita A boca é quebrada Mas é normal Isso já aconteceu comigo Com outras artistas Eu vou estar soltando Logo, logo Um vídeo aí Da Samara É, né? Tu sabe Amiga, ele gosta Eu tenho uns cortes aí Mas não é caindo não, tá, gente? Mas eu já caí Eu confesso que eu já caí no palco E olha que logo, logo Vem coisa boa Da TV Vila Rica aí Né? Com certeza Vem muita coisa boa aí Aguarda aí Vamos dançar, vamos curtir Você que gosta de rir É isso mesmo, né? Vamos curtir Dançar com ela É a Samara Show Vamos, menino É a Samara Show Eu vou ouvir pra você Nosso bregão Do nosso Pará Vem Bora aloar Aloar Ligadinho A menina da janela Fica sempre pra me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Vou dar tardinho Vou dar tardinho pra ela O meu calor Vou dar tardinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela 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 E meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha Se amando numa praia vazia Depois se amava na beira do mar Meu bem, e quando eu acordei Olhei pro lado da cama tão vazia Você não estava para me amar Me amar Vou te procurar Quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar Vou te procurar Quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar E meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha Se amando numa praia vazia Depois se amava na beira do mar E meu bem, e quando eu acordei foi agonia Olhei pro lado da cama tão vazia Você não estava para me amar Me amar Vou te procurar Vou te procurar Quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar Vou te procurar Quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar Não estoura não, meu amor Não estoura não, meu amor Tem um problema que vai estourar minhas próteses Vai nada Estoura não E essa é a Mara Show Não, não, me deixe Não, não, me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim Obrigado, Melissa Não, não, me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo É tudo pra mim É meu único amor E sem você Juro que nada sou Não me deixe, não Dói o meu coração Eu vou sofrer, vou viver Sem razão Tem pena de mim Tem pena de mim Não me deixe assim Eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer Eu vou sofrer, eu vou sofrer O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo sobre a luz do luar Me tirou os pés, o chão me trocou Eu flutuei no teu amor As luzes molhadas nos teus olhos me cercam Teus pernas me laçam e a teu corpo me entrego A dente como um fogo Vem retendo a neve Me seduz com teu calor Antigo e moderno é verão ou inverno Brilha na terra e em todo o universo Se o mundo gira, respire o amor Nós somos o mundo Eterno amor Eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno Eterno amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno Beijo pessoal do Tik Tok Arrasou Meu Deus do céu Tanto das Eu é Tanto das Tanto das negócios me formando aqui Essa é a música Vem Caetinha Hoje tem canal o que? Vem Vem aqui com a gente Arrasou Arrasou Essa é a Samara Arrasou Gente, eu quero só Eu quero só aqui rapidinho Falar um comentário que tá Ai, pra mim Não muda em nada Falaram assim Ellen, você tá ficando careca, amor Careca onde, bicho? Eu tô cheio de cabelo aqui, graças a Deus Eu posso tá ficando calvo agora careca, meu amor Ô, meu amor A idade chega pra todo mundo Até pra você mesmo tá comentando Obrigado pelo carinho, tá? Ei, Daiane Reis Que? Você toma delícia hoje Obrigado, meu Beijo pessoal da Bahia Quem mais? Reinaldo Beijão, querido Que mais? Que mais? Que mais? Vamos lá Siqueira Bru Pazuco Pazuco, cuidado Ellen com a cachaça Porque amanhã O que? Ah, meu Deus Olha, o Douglas Douglas Ferreira Tá ligado com a gente Que mais? Tá por aqui A Lucimeire Alves Tá ligado também Aquele abraço Vai compartilhando Michele Lopes Aquele abraço Compartilha Isso mesmo Adriano Feitosa Ligado com a gente Itami Itami Que mais? Vai compartilhando Ei, Kezinha Vem aqui com a gente Kezinha Vai ter a brincadeira Do canal Cosmo Augusto Ligado também Compartilha Ellen Lilda Ligado com a gente Aquele abraço Pessoal de bom Bora ser Obrigado, Leonardo Medeiros Muito obrigado, gatinho Pelo carinho de vocês O Paulo ligado com a gente Aquele abraço O que mais? Silvio Smith Obrigado Douglas Beijos, Melissa Um beijão Berg do Arrocha Ligado com a gente Já, mulher O Berg do Arrocha Ligadinho com a gente Também Olha o diretor A Gleisi Tá famosa Renê ligado O que mais? Aí Vai compartilhando Compartilha Bora subir Bora subir Subir negócio aí Compartilha Beijo, VL Entretenimento Fanáticos Ligado com a gente Jailza Ligado O que mais? Beijo, Marcilene Beatriz Perreiras Um beijão, meu amor Adrica Costa Ligado Aquele abraço Menina Tá por tudo, né? Michele Carvalho Um beijão Eduardo Monteiro Ligadinho com a gente Show de bola Josival Duval Beijo pessoal de Pernambuco Olha, arrasou Pessoal do Morrinho Aquele abraço Cosmo Pedindo um alô Lá pro Morrinho Aquele abraço Obrigado, meu amor Pelo carinho de todos vocês Muito obrigado O que mais? O que mais? Vai compartilhando Vai compartilhando Bora subir Chegou já os 300 Bora subir pros 400 agora 400 Bora subir pros 400 Já vai bater os 400 Vamos lá A Juliana Santos Ligadinho André Luiz Ligado com a gente A G 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 Vai Adriano Feitosa Ligado Aquele abraço O que mais? Vai compartilhando Já vamos chegar aos 400 Vamos lá, gente A Lara Gabriele Ligado Aquele abraço A Maria De Fátima Ligado A Viviane Jaqueline Top Paulo Gerson Ligado O que mais? Jailson Alex Gomes Demison Pinheiro Ligado O Douglas O Douglas Ferreira O Douglas Ferreira Gilson Guedes Juju Ferreira A Drica Costa A Drica Costa Vai compartilhando Vamos bater os 400 Bater os 400 Pode começar de novo André Luiz Menino Estou rindo Vamos lá Ei diretor Oi Estão querendo bem ter o rosto aqui Vê meu rosto? Eu falei Olha só Gente Gente O diretor O diretor é que nem o Lombardi Pode não Ele só Vocês só vão ouvir A voz André Domingo Ligado Que mais? Pessoal de São São Borjá Borjá É Goiás Ligado Piauí Estão querendo dar um cheiro em você Meu amor Só eu que dou esse cheiro gostoso Esse cangote Meu Pense no cangote cheiroso O Jonah está ligado com a gente Entra na pila A Márcia Ligado Gente daqui a pouquinho Ela é mulher gato Pedro Mota Né Quem mais está ligado com a gente A mulher gato Olha aqui a mulher gato Olha a mulher gato Hoje Ela resolveu tirar roupa Hoje De gata Na próxima segunda-feira Eu vou trazer aqui Sabe quem? Quem? Ela vai meter aqui o Rapaz Quem é? Jusia Quero Quero Mentira Eu vou trazer ela Eu vou querer Na banheira Jusinha Quero Quero Vou colocar a mulher gato Na banheira A Gleice Rapaz Mas só que só tem uma coisa Ainda bem que meu nome não saiu Pazuello também Tu tá Pazuello É? É mas só que vai ser fechado Tá? Ah só pra gente É? Não Vai ser fechado Quem não segue a página Não vai assistir Ah muito bom Quem não segue Não vai assistir Isso só vai Pros seguidores Se não segue a página Não vai conseguir Entrar e assistir Né? Vai ser só pros seguidores A gente vai fazer A primeira parte Né? Aí depois a gente vai Pra segunda A segunda parte É Não Sabonete não Vai ser moeda Ai amor Mano então Porque eu quero ver o negócio Pegar fogo Demorar mais Eu já ia colocar Minhas unhas Só que Já vamos bater os 480 A gente entra com a Samara De novo ao vivo Olha a ração Vamos lá Samara Lembrando que você Todas as lives de segunda-feira Os programas de segunda-feira Você confere lá no canal No Youtube Tá bom? Nosso canal no Youtube Vai lá Olha aqui A gente precisa bater Os 3 mil inscritos Já tá chegando lá Já tá em 2.990 2.990 Vamos lá Vamos lá Falta pouco Bora bater os 3 mil Diretor O Eduardo Silva Tá falando meio assim Eu quero ver a cara do diretor É só ir lá no Bahamas Dia de live Realmente Quem quiser conhecer o diretor Tirar foto com ele Olha se diz Rapaz, eu não sou muito fã De tirar foto não Sou não Eu sou fã não Bora Samara De mais show Vamos lá Vamos lá Bora E o que? Mentira Essa música mesmo? Ah, essa música é por tudo Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Dá pra ter a bônus E o que? Faz sentido Não dá pra viver Fala em o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fique aqui Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga Bateu os quatrocentos E até mais Da plateia Vão nos aplaudir Mas senti Lá pra viver Fala em o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fique aqui Ei, ei, ei Oi Já faz um tempo Que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio Pra viver Virou desequilíbrio Ei, razão Que não venceu Meu status De apaixonada Será que vacilei Naquele dia Que eu me entreguei Eu faço de tudo Pra não me lembrar Mas o vizinho Insiste em escutar Essa canção Que me faz chorar Que fudeu Que fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Que fudeu Que fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Sal, 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 sal Galera do Boteco para a Amazô Que tá ligado com a gente aí Um cheiro especial Beijo, bora só, bora bem Bora, casinha Tô te esperando, hein Não demora Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver E razão que não venceu O meu status de apaixonada Será que vacilei Naquele dia em que eu me entreguei Que? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste em escutar Essa canção que me faz chorar Me fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Tic-toc, é? Ei, joga a mão pra cima em casa e vem Ei, 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 ei Ei, mulher, bateu Amar é admirar com o coração Essa é a visão Essa é a visão Também usa Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer o que? Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham com o seu olhar Vou gritar Pra mundo ouvir Que te desejo Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar Amor que sinto Amor que sinto por você Você me chama Tô pronta, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham com o seu olhar Vou gritar Pra mundo ouvir Que te desejo Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Oh, oh, oh Você é o meu papo efeito Oh, oh, oh Quando esse rocha Um beijão, meu anjo Eita, menino Essa Samara Jovem Pra você É isso, hein Oi É a marca do meu susto Te amo, né Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro A música dela Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você Choc na unha do céu A música Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tento te ligar BG Acessórios Trabalhamos no atacado e no varejo Películas 3D A Caixa 100 Sai a 1 e 30 unidade Temos controle universal Controle de videogames Relógio Lanterna Caixa de som De todos os tamanhos Chip Capas para celular De todas as cores e marcas Carregador de celular Fones de cores diferentes Câmera de monitoramento Teclado para computador Mouse Troca de películas E pendrive em geral Você se encontra aqui Na BG Acessórios Contato Noventa e dois Nove Oito quatro Quatro dois Setenta e três Cinquenta e dois Estamos localizados Dentro do Baratão da Carne No bairro Japim BG Acessórios BG Acessórios Trabalhamos no atacado E no varejo Películas 3D A Caixa 100 Sai a 1 e 30 unidade Temos controle universal Controle de videogames Relógio Lanterna Caixa de som De todos os tamanhos Chip Capas para celular De todas as cores E marcas Carregador de celular Fones de cores diferentes Câmera de monitoramento Teclado para computador Mouse Troca de películas E pendrive em geral Você se encontra aqui Na BG Acessórios Contato Noventa e dois Nove Oito quatro Quatro dois Setenta e três Cinquenta e dois Estamos localizados Dentro do Baratão da Carne No bairro Japim BG Acessórios Por isso que eu já cheguei Pedindo buzonida Do Célio Que eu tô ruim De uma renite atacada demais Amiga, porque assim A gente não entende Manaus Uma hora é sol Uma hora é chuva Uma hora é sol Uma hora é chuva Ah, lembrando gente Nossa Olha, hoje mesmo Eu vinha lá da Bemol Um sol de rachar, mano Que eu tava de moto Quando eu cheguei em casa Começou a chover do nada Menina, eu tô assim Eu tô um pouquinho triste também Eu tô alegre um pouquinho triste Pelas percas agora Do que aconteceu Aqui no Jorge Teixeira, né, diretor? Foi ali na Avenida Topazio Na Avenida Topazio ali Sim, uma coisa muito triste Foi, ontem eu tava acompanhando De madrugada Samara, o que mais me entristeceu Foi a criança Que morreu abraçada Com a mãe Nossa, uma coisa muito triste Morreu com Nossa Com o pai abraçado também Também, isso Nossa, uma coisa assim Tão triste Verdade A gente tá aqui brincando Mas o pessoal vê assim Ah, elas estão muito divertidas Muito alegres Muito assim Não, não Mas também a gente tem sentimentos A gente pensa no próximo também, né Que é uma coisa assim Assim, a gente fica muito triste, né Porque eu também sou moradora Da comunidade do Jorge Teixeira, né Olha, menino, sério Sou, sou moradora Olha, arrasou Né Não tenho vergonha de dizer pra ninguém, mana Que eu moro no Texas No Texas Eu sou criada do Texas Mas é assim, mana Tu sabe assim Que a gente fica comovido demais Eu ontem de madrugada Tava agoniada assim Quando eu abri meu celular E comecei a ver as notícias Me deu vontade assim Um desespero de ir pra lá Mas, mana Como é que a gente vai No escuro Ali naquela lama Que não era nem um barro Era uma argila Uma argila Que grudava no couro da pessoa ali E o pessoal precisando de balde De luz E hoje também Se você quiser ajudar Tá ali As pessoas que estão desabrigadas Estão ali no colégio Irmã Helena Na Avenida Itaúba Olha, arrasou Se tu quiser ir lá ajudar Dar tua contribuição Tem crianças precisando de fralda Tem cachorros lá Animais Precisando de ração Se você quiser Higienes pessoais Como pasta de dente Como Rexona Shampoo Shampoo Sabonete E também, mana Se tu tiver aquela roupa Que tu não quer mais Mas lógico, né Uma roupa boa Porque hoje Estavam chegando Muitas doações lá Mas de roupas Velhas Assim Usadas Que nem papando de chão Não dava Então Se tu quiser doar Tu pode ir lá amanhã Tá bom Irmã Helena Estão recebendo lá as doações Porque tu já pensou, mana Tu tá dentro da tua casa Dormindo De bem com a tua família E do nada assim Cai um troço em cima da tua casa Tu perde até Teus documentos Tu perde a noção Imagina pra essas pessoas Que perderam Seus entes queridos Como filho Como mãe Como esposo Da família que perdeu oito Então Foram oito, né Foram oito pessoas Oito pessoas Ao todo Ao todo de mortos Não, pra mim Eu pensei que era oito Só de uma família só Mas é oito individual É, oito pessoas Assim no total Quatro Quatro, né Só de uma família, né Ah, quatro Dois de uma família Dois de outra E o resto Sim, isso que eu ia falar Venezoelanos, né Então ninguém pede pra morrer Ninguém pede pra morar Num lugar tão assim É complicado, né Ninguém pede pra morar As coisas acontecem, entendeu Você precisa de uma casa De um lugar Então as pessoas Acabam se instalando ali Mesmo correndo risco De vida, entendeu Mas ninguém esperava Que isso ia acontecer Mas eu agradeço A Deus assim Né Hoje a gente reclama Tanto da vida, né Célio A gente reclama Às vezes porque a gente Não tem um celular bom A gente reclama Porque não tem a roupa Que a gente quer A gente reclama de tudo Mas eu sempre digo Nos meus shows Quem é minha companhia De verdade sabe Que eu sempre digo Nos meus shows Que mesmo que você Não tenha um real No outro dia Pra comprar pão Agradeça a Deus Sabe por quê? Por causa da dádiva da vida Que é gratuita Deus nos deu a vida Entendeu? Saúde O resto a gente Corre atrás Se tu não tem um celular TV do ano A tua casa O teu carro Mas Deus vai te dar Te acalma Olha o Rômulo Vieira O Rômulo Vieira Ligado com a gente Aquele abraço Tava sumido o Rômulo Pazuello O teu fã Número um aqui O Rafael Luiz Tá ligado Beijos Rafinha Um beijão gatinho Aonde? A Eliana Dona Eliana Aquele abraço Tá ligadinho com a gente Dona Eliana Eloá Victoria Um beijo gatinho Eduardo Silva Verdade Falou tudo Ele que sumiu Lá da avenida Itaúba Com certeza Não sei se hoje Ele vai tá por lá No Boteco Lembrando que hoje No Boteco do Bahama Hoje tem Elisa Marques Elisa Marques Eita menina branca A branca vai tá lá hoje Ah, eu te amo demais Gosto demais E a branca que tá com Juninho Play, né O Juninho cantou Que ele muda mais de nome A Juninho cantou agora Ele muda mais de nome Do que eu troco de calcinha Quantos tu troca por dia? Mas eu quero saber uma coisa Por dia eu troco Eu troco quatro calcinhas Por dia Quatro calcinhas Mudando de conversa Que história é essa? Tu disse que a marca do sutiã Aqui no pescoço Tu tá amarrando Teus peitos no pescoço É mulher Ô mulher Ô mulher Eu vou te mostrar outro lado Bora Dudu Será se o Flamengo Tá na peia já? Amor é porque eu tô casado Esse marido novo É assim É o fogo Bora Francisco Compartilha Compartilha Ricardo A gente falou de todo mundo Menos dele, né Do maestro O maestro O maestro O maestro O maestro Ney Arruda O Internacional E aí meu amor Tudo bom? Você faz seu trabalho Só com ela Ou faz freelancer Assim por fora também? Eu faço ela mesmo Sete anos trabalhando com ela Sete anos? Olha a raça Samara e uma coisa Ele recebe bem Ele ganha bem Amiga uma coisa É casada? Quem? A senhora? Eu sou Claro que sei Eu acho que é com o maestro Rapaz, não sei Eu acho que é Ih Pessoal de Anápolis Ligado Ricardo Compartilha aí Vou deixar essa incógnita aí Pra vocês aí Alexandre Gonçalves Aquele abraço Chama Bora Beijos Caio Roberto Um beijão Quem mais tá ligado Vamos compartilhar Não, Ingrid Soiane Minha amiga Minha amiga Ela é a minha melhor amiga Olha a raça Uma das minhas melhores amigas Né? Que eu não tenho muitas Mas ela sabe que Eu amo ela de coração Ingrid Soiane aí Tá bom? A família para Amazon Que a gente é Família para Amazon Nós somos a família para Amazon Fazemos Que eu tô lá todo final de semana Agradecer aí pela Pra quem? Pelo comentário, Ingrid O cheiro gostoso O Flamengo tá Tá fazendo gol? Tá ganhando? O Flamengo tá ganhando? Tá, tá ganhando Não, isso não Eu vou até tomar um gole Peraí Não, peraí O cheiro especial Não, peraí Porque eu agora Não, menina Olha Ó, ó Olha você que tá ligadinho Compartilha, compartilha Compartilha Eu tô é passada Vamos lá, Samara Eita, disse que o Flamengo Tá em dois a um Olha no Vasco Tu morreu, Sérgio? Olha dois a um Beatriz Beijão Ela veio só assistir Hoje aqui Camarote Tá só divando hoje, né? Daqui a pouco ela vem aqui Vamos, menino Bota ela pra dançar Daqui a pouco Bora Olha a minha dançarina Já tá ficando bêbada, gente Tu não vai ficar doida, bicha Eita E tem, cabra, essa noite Ué Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair, vou beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasar no rolê E o quê? Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Ah, Deus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Vem, vem, vem Tem cabaré essa noite Ui Ai Tem cabaré essa noite Ui Ai Tem cabaré Tem cabaré Tem cabaré Tem cabaré Tem cabaré Tem cabaré Se teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Já que eu não posso te ver Eu não vou voltar Eu não vou voltar A Deus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Ui Ai Tem cabaré Tem cabaré Tem cabaré Tem cabaré Ei Ai E o quê? Arrasou Samara show Diretor Estão perguntando bem aqui Ellen Você vai fazer a cobertura do Flutuante Esse final de semana? Responde-se, voz do além Rapaz, o pessoal lá do Flutuante Pessoal perguntando Pessoal do Flutuante, tá? Rapaz, foi E hoje é segunda-feira ainda, né? Devido a chuva, né? Foi cancelado o Flutuante O final de semana lá no Flutuante do Barato Foi cancelado devido a muita chuva Sim, foi horrível No Curve da Petrobras também Também foi cancelado E outros boneários, né? Também O único que não foi cancelado Foi lá da atração nacional, né? Do grande Grande Chicão, né? Abre a porta Grande Chicão O cara É grande demais O ciclo Ah, também O acertão, né, diretor? Vozeirão do Chicão Do teclado E logo, logo Tem alguém aí? Logo, logo Você que Eu, hein? Tá aí aguardando Mês que vem Tem Raquel, né? Raquelzinha Mês que vem Já é Ficou de Liberar já No caso hoje Segunda-feira, né? Ficou Ser liberado Os ingressos, né? Da Raquel Hoje, né? Ficou É Hoje você já pode Encontrar já O ingresso, né? Pro show da Raquel Vai ser também Raquel dos teclados Isso Raquel dos teclados Olha que tá bombando aí Também nas redes sociais Tá, diretor A pergunta Pode responder Se tu vai tá? É Se eu vou fazer a cobertura Esse final de semana Não sei porque Esse final de semana Tu tava pro sítio Correndo atrás de cutia Esse final de semana Eu vou tá livre pra você, meu amor Só pra você Olha aí Mas com meu namorado do lado, lógico Ai que tudo Ai que tudo Samara, vem aqui com a gente Amor, vem aqui rapidinho Boa Amiga, eu adorei tuas palavras, né? Que você foi por tudo De novo As tuas redes sociais Número pra contato Olha, segue nos Instagram No Instagram Samara Show Arroba eu, Samara Show No nosso Facebook No nosso Youtube também Samara Show Procura lá que tu vai me achar, tá bom? Samara Show E entra em contato com a gente também Tá os nossos contatos Nas nossas páginas, tá bom? Segue a gente lá 993-37-1537 Tá? Com o código daqui 092 93-37-1537 Segue o Samara Show aí Pra gente, tá bom? Na humildade Porque a gente costuma Sempre curtir os artistas de fora E a gente esquece De curtir os artistas da nossa terra Então segue a gente Curte a gente, tá bom? Bora, menina E é isso, né amor? Vamos dançar A gente não pode ainda falar A gente não é Porque ainda tá Ainda em processo, né? Aí pode mudar Eu posso falar E as pessoas irem E acontecer que não Então vamos fazer Quer dizer, vamos fazer não Você vai fazer O que sabe fazer de melhor, né? Cantar Lógico Vamos lá, vai Tamara Show André Ragoas Um beijo Amor demais Ai, não, Tamara Ai, não, Tamara Lembro dos momentos Que te amei demais Foi assim Só no sonho, só troia E eu me perdi Louca por ti Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Amor demais Lembro dos momentos Que te amei demais Louca por ti Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Foi amor demais Grande abelhinha, né? Grande abelhinha Olha a abelha Ai, meu coração, meu útero, meu Deus E o que? Mulher, ela tá muito santinha hoje, olha Vem cá, mulher, vem cá, vem pra cá, vem logo, vem Vem logo pra cá, vem Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você, entende o meu coração Deixe meu corpo de tesão Vem amor pra mim Eu estou aqui O que? Pra te esperar Ontem eu sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Naquele baby doll Melei minha boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero, eu preciso desse Teu prazer E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro, eu fico logo a fim Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro, eu fico logo a fim Eu fico arrepiada E o que? Bora mulher gato Hoje não é mais mulher gato Hoje é mulher sem gato Não, mano, tu quer acabar com meu coração Hoje é Não, mulher A noite passa devagar Estou aqui deitado só E dois a dois agora, hein? Só pra falar, dois a dois agora Empate Ele tá lá em casa Trancado Sozinha Quem sabe cansa, vem E o que? Vem Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me voltei até te conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo só Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, beijar teus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Tá demais, hein, Samara? Dormi com você à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você é Demais Ei! Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me voltei até te conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor Você não sabe o quanto eu quis Dormi com você hoje à noite Ei! Ah, querida! Quem gostou, bate palma em casa aí Comenta aí Comenta com a palminha aí Comenta aí Com o comentário A gente vai compartilhando, né? Você está gostando da nossa live de hoje Nosso programa Toda a segunda-feira do programa Segundo night A voz do Alen vai falar Fala, voz do Alen E Alen Oi! E olha que pode Se a gente, no caso, perdeu, né? De assistir o programa Pode ir lá no nosso canal no YouTube Vai estar lá a partir Lá pra uma hora da madrugada Já está postado Já lá no canal no YouTube Você vai lá e confere Esse programa aqui É porque o diretor não dorme, né? Samara Show O diretor não dorme Ele está no costeiro E segunda-feira que vem Se tudo ocorrer Certo, né? Com certeza ela vai estar aqui Ai, 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 ai É aquela menina lá, né? Ontem a gente fez uma entrevista com ela lá Daqui pra mais tarde Eu vou estar soltando esse vídeo aí, né? Na página Pode procurar aí Da Jusinha Quero Quero, né? Ela que estava ontem Abrilhantando também lá O show, né? Do Chicão Dos teclados A Jusinha E ela disse Poxa, me convida Me convida Me chama Me chama E com certeza eu disse pra ela, né? Pra segunda-feira que vem Com certeza ela vai estar aqui Se ela não tiver Mas vai ter alguma outra atração Ei, diretor Mais a banheira Segunda-feira Pode contar Alô, minha amiga Débora Meireles Um beijo especial A banheira, tá bom? Olha só, gente Olha só Você que quer participar do programa Entra em contato Com a produção do programa Né, diretor? Positivo Pazú Oi Só falando aqui um pouco Pessoal Obrigado a todos Que estão compartilhando aí Isso mesmo Obrigado a todo mundo O vídeo da Pazú Ela que ganhou um balde Não ganhou o balde Ela levou o balde cheio Não Não É Meia grade Meia grade de litrão No caso Esses foram seis litrão Seis litrão É, seis litrão Aí tu levou seis A menina levou as latinhas As latinhas Foi Então no caso eu ganhei mais Já tá chegando Já tá se aproximando Já de um milhão Já de visualização, né? Obrigada, gente Vocês são amores Vai lá Você que ainda não compartilhou ainda Compartilha esse vídeo aí, tá bom? Essa coisa pra gente E os outros também Diretor Eu acredito que o pessoal fala Meio assim Ai, por quê? Ai, tu tá isso, isso, aquilo E assim, assim Ai, por causa da TV Vila Rica Gente, eu não me incomodo Eu não me incomodo Eu sou feliz Porque eu trabalho nessa TV E lembrando que Se tudo der certo Na segunda-feira Se a Jusinha Confirmar mesmo Se tiver confirmada ainda É Se ela vier A gente A brincadeira da banheira Vai tá Jusinha Vai tá a mulher Gato Gato Vai tá a Gleice Vai tá a Pazú Eu É Mas só que A Samara também tem que tá Vai ser fechado A Samara também tem que tá Vai ser fechado Não adianta A Samara A Samara A Samara já teve vontade De entrar na banheira Ula, 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 e Ula, ula Olha aí Ei Foi só um gole Foi só um gole Que ela tomou Menina, eu não tenho nem corpo Pra entrar nesse trem Ai, eu tenho Tem que ter um negócio Não, eu Menina Rapaz Menina, deixa eu ver A pimentinha que era maior A pimentinha que era maior Entrou E arrasava A pimentinha que era maior Que você Ela usava um negócio Bem aqui assim Que nem essa menina aqui Ela usa Ela não tem um jeito Pra essas coisas não Ah, tu tem Menina, tu tem Tu tem talento pra tudo Bora, Melissa Alencar Um beijo, meu amor O cheiro Bora, Isan Isan Isan, percussão O cheiro O Isan Rapaz Olha aí o Isan Ele que Sempre tá se entrometendo Já falei pro Isan Que o lugar dele Não é da Itaúba Ele quer insistir na Itaúba Olha aí, Quezinha Menina, a Quezinha Falou que ela vinha pra cá Olha aí, Quezinha Já surgiu Já um banquinho Aqui atrás Olha, Siqueira Gente, um beijão O Siqueira tá dizendo assim O Siqueira tá incomodado Com o copo que a A Igreja Tá tomando Igreja, cuidado Pra ti não cair Com esse copo da mão aí Como a menina fez, tá Muito cuidado Muito cuidado É, meu filho Pelo amor de Deus Não vai fazer um O meu tá até seco o chão E cortar nós aqui Em nome de Jesus Você que tá ligadinho Muito obrigado Pelo carinho de cada um de vocês A gente Deixa eu ver o horário aqui Já A gente vai já Finalizar Aí Já 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 Quer continuar ainda Já A gente vai Já de saideira Com a Samara Já Aí depois Vem a resenha Da Ellen Com a Hoje tem resenha Hoje tem resenha Amiga Hoje tem resenha Das duas Hoje tem resenha Ixi Ei diretor Hoje A mulher gato Em vez de Ela vai cantar Hoje ela canta Hoje ela canta Hoje ela canta Hoje ela canta Canta e espanta Canta uma música Um pouquinho aí Minha fé Como é que é Nem o sol Nem a lua O Raul Perguntou Mano, mas olha Ela é bonita A verdade é Que ela é gostosa Bonita Maravilhosa Pode pedir pra você Cantar uma música Pra mim Depende Se eu souber Eu canto Magníficos Momentos de amor Pensei que era essa Mesmo Na hora Deixa eu só cantar uma Aqui Na sequência Eu canto Pra gente se despedir Vamos lá Isso mesmo E mais uma vez Samara As redes sociais Segue a gente no Instagram Samara Show Segue a gente no Instagram Em nome de Jesus Segue nós Ô meu irmão Vai lá Vai lá Segue nós No Youtube No Facebook Samara Show Samara Oi A gente em finalidade Já vai chegando o fim De saideira Eu quero te agradecer Por ter aceitado Nosso convite Obrigado Pra mim Sempre é uma honra Sempre que você Quiser As portas estão abertas Pra você Tá bom Claro Voltarei logo Muito obrigada Gratidão E Samara Vem pra banheira Segunda-feira Ula, ula, ula Ei, ei Olha aí Tá no ritmo já Esse eu vim É só pra me rir Mano E tomar cachaça Tu tem que levar Essas duas Num show teu Pois é Preciso levar Essas duas No meu show Eu preciso te levar No meu show Eu vou Eu preciso levar A Gleice No meu show Também A gente vai Olha a quesinha Menina Ela secou Vem cá Vem cá Vem, vem, vem Olha aí Venha Traga seu vinho Traga seu vinho Traga o vinho Menina Nem que seja Pra nós tomar um A gente vem Olha aí Ela que tá aqui Também tá Estouradíssima Quezinha Quezinha não A gente vai Estou pra um Queizinha Queizinha santa Ai, amiga Tava por Toda Menina Eu falei que eu vim Eu cheguei Não, não, mano Não quero esse banco não Bota esse banco Pra longe de mim Hoje eu vim Com salto até menor Viu Mas esse salto Buscava não sentou hoje Entendeu A jogada aqui Ela não sentou Esse banco hoje Por causa desse salto dela Hoje eu vim Com um saltinho menor Falei que eu vim Quer trazer o vinho Não O meu vinho Ele senta aqui nesse banco Eu mesma não Eu tô dispensando O chão tá ali Eu tô vendo que tá mais opaco Não tá mais brilhoso Como não tava antes Né Seu Márcio Ele limpou Eu vi que ele falou Que limpou o chão Tá vendo Tinha vasilina naquele dia Vai demorei Mas cheguei gente Atrasada Boa noite Gente E é isso aí Gente Essa é a Quezinha Santos Que a gente chama Ela de Quezinha Uma das pessoas Viveram aqui E tá Estouradíssima Por aí Né meu amor Aí também Olha esse comentário Aqui do Rafael O Rafael tá falando aqui Pazu Você tem uma papada Ui Ai pai Para É porque tu não viu O tamanho do produto Ai é porque tu não viu O tamanho do produto Quando tu vê o tamanho do produto Tu fica nem fuso Mais ainda Eu hein Bora dessa gente Vamos lá Bora Vamos tomar Bora de novo show Bora lá Vem Olha É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela Pus Vem deslizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede mais Não para não E vem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De ladinho Vem deslizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede mais Não para não E vem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De ladinho Vem Bora gostosa Bora gostosa Bora gostosa Vem É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Tá com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela A pulsa Vem deslizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede mais Não para não E vem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De ladinho Vem deslizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede mais Não para não E vem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De ladinho E o que? Eita menino Vou fazer agora Da ela Aí arrastou Vamos lá Magníficos Pra ti Obrigado Encerrando né Sérgio Já tira Encerramento O que pensa que eu sou Não a primeira é minha Menina Bora Vocês já estão colocados Já estão colocados Já Espera aí rapidinho Samara Diretor Já que a Samara Já vai terminar A gente pode continuar Com a quesinha Pode continuar Com a quesinha Não a gente vai fazer O karaokê O karaokê A gente vai encerrar Aí a gente vai pro karaokê Ei queizinha Tu não vem Não tá queizinha Vamos lá Vai Assim ó Ai meu coração Tá aí Tainara Pra ti ó Tá para velho Magníficos Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Em nosso uninho Testemunhas Para quê Nossos corpos Coladinhos Suadinhos de prazer E o que? E o que? Amor Me leva Faz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Faz de mim O que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Beijo especial de Pernambuco Non Dá Há Tum Ai 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 Ah 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 Oi, oi, oi Obrigado, gente Gratidão Obrigada, meu Deus Obrigada, Senhor Obrigada, valeu Gente, você quer ter sua capa Sua louca Está bem, pastor Capa de colo Capa de colo Está bem, pastor, pastor O que está aqui, senhor? Agora, ó O número vai contar O número vai contar Eu quero falar Capa de colo 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 Gente, muito obrigada Por estar aqui Todo mundo Daqui a pouquinho Olha só Daqui a pouquinho Tem a nossa resenha Leite Leite E faz o Ele De novo Que quer me derrubar E gente, nós A gente também Tem O nosso Vamos ver Os prótas Capa de colo 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 Ai, eu gosto de coisa Eu tenho até loma Eu tenho até loma Eu tenho até loma Eu tenho que fazer Aquele É loma É loma E estou Obrigada E baixa E volta Assim rolando Meu Deus do céu Meu Deus A gente está ao vivo? Ai, que legal Gente Está quente o que, menino? Quente é teu coração Troço Teu coração é frio, é? Ixi Meu coração é quente Gente, muito obrigado Pelo grande todo mundo Daqui a pouquinho Vai ter a resenha Já Eu, lógico Ela, hein? E essa bonequinha Que está minha aqui Eu, hein? Bora dessa Menina Parece na curva do S Gente Eu quero mandar um beijão Agora Que ela ainda está aqui, né? Obrigado a Samara Show Pelo convite Né? Para você ter vindo Aqui também Pelo Ai, meu Deus Menino, onde eu estou? E você pode se ligar Daqui a pouquinho A resenha da Pazul E da E da Gleice A resenha das duas A minha cabeça hoje Está tão assim aérea Porque eu estou namorando E eu, ó Rapaz, o Rafael Estava ligado Nas duas lives Quem? O Rafael Eu quero é que ele vá dormir um pouco Está muito incomodado com a minha vida Então, gente Daqui a pouco Beijo Até daqui a pouquinho Daqui cinco minutos A gente volta de novo Ao vivo Daqui a pouco É o tempo que termina o jogo do Flamengo É o tempo que eu vou no banheiro Fazer E volta E volta É o tempo que termina o jogo do Flamengo